E no capítulo de Terça-feira de Família é tudo, após Hans detonar a bomba, Vênus e Lupita se ferem e são levadas para o hospital, já Electra e o namorado terão apenas algumas escoriações. Neste mesmo momento Guto que está muito preocupado com Lupita, decide ir até a galeria e encontra o caos e se desespera. Netuno fica sabendo do ocorrido e também se desespera ao ver Vênus desacordada sendo levada para o hospital. Hans depois de saber por Mila que explodiu o lugar com os primos dentro, e ela acusar o comparsa de ter tentado matar a todos, o vilão pede notícias de Vênus que foi dos irmãos a que mais se machucou. Chantal entra em pânico ao ficar sabendo do estado da amiga Lupita, e aproveita para informar a Tom sobre o acidente de Vênus. Mas já no hospital, a neta de Frida recobra a consciência e tranquiliza a todos, mas por outro lado chega a pior notícia, o médico anuncia que o estado de Lupita é grave e precisa de uma cirurgia de urgência, pois um caco de vidro entrou em sua perna e ela perdeu muito sangue, e todos se preocupam. Após o pior ter passado, Vênus acusa Hans de ser o culpado pelo atentado contra a galeria. E assim termina o capítulo, para receber os resumos, inscreva-se no canal.